E uma operação realizada hoje aqui em Londrina resultou na prisão de alguns policiais envolvidos, pelo menos suspeitos de envolvimento em uma chacine que aconteceu no início do ano aqui na cidade. A movimentação de viaturas do BOPE foi intensa durante toda a manhã. Seis policiais militares estão presos no 5º Batalhão de Londrina e um homem foi levado para o 4º Distrito Policial pelo porte ilegal de armas. Também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Armas e munições foram apreendidas e vão passar por perícia. Seis testemunhas foram conduzidas coercitivamente para depor. A operação foi deflagrada nesta madrugada e a puro envolvimento de policiais na morte de 10 pessoas entre os dias 29 e 30 de janeiro. Serviço de inteligência, operações especiais e corregedoria atuam nas investigações desde o início do ano. Agora durante a tarde teve uma reunião, uma coletiva com o secretário de segurança pública do estado do Paraná e também com o comando regional, comando geral da polícia militar paranaense. Daqui a pouco durante a nossa edição ainda do Brasil Urgente, eu vou trazer mais detalhes a respeito dessa operação. Obrigado. Obrigado.